Música Bora! Hora do show, porra! Não vai dar não. Não vai dar, rapaz! Não vai dar essa porra! Sai de casa, comi pra caralho, porra! Bora, Felipe! Música Lá, lá, lá! Minha cabeça tá piscando! Lá, lá, lá! Nha, nha... Pelo amor de Deus, L gidei, me ale! coupling que nadaesse iposs mas daí Pelo amor de Deus, me odeia, l bild l í í í í í Respeita In tazul Eita lapada do carai Carai velho, vai dar ruim aqui mano Vou matar Desgraça, desgraça, desgraça Parece que a sense perfeita do Free Fire no mobile foi encontrada E o cara vazou ela nesse vídeo em algum lugar Mas eu não consigo encontrar mano É um beta Tu é beta cara Acorda Eu vou matar Eu vou matar Porque essa porra é de deus não Fica com a cor do diabo Fala onde? Um jogo Aí já Pega burro Paneta azul Vou te matar mano Eu vou te matar Tô invisível, tô invisível Deus é mais Deus é mais Deus é mais Será? Rápido, eu não quero morrer Não morre nada Sua mãe é um agosto Malícia né boy Esse bicho aí tá com malícia Meu Não passa Nem uma filepa de vento Meu parceiro Meu parceiro Ela vai subir Ela vai descer Ela vai sentar Põe meu Mbappé 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 Não, não, não Já não tô indo Tô volto Tô volto Tô volto Não, não, não 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 É só subir pra tirar manga morrer leque ele que tu tu ela é que é truca o meu nome e como é o nome é leco trutado é um comédia alguém tá nem me vendo ó fazer pode fazer vai devagar só a cabecinha tá amado amado com Vou te matar, mano, eu vou te matar Rápido, eu não quero morrer Não vou entrar na porrada, eu não vou entrar pra tu não, hein Tá sendo contor de brincadeira contigo Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado? Tá ligado, meu irmão Maldá, até o meu último, uuuh Ué? Oxi, oxi, oxi! Dêêê, mano Bom dia! Vai tomar no... Têêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê TÖTÖTÖFAA pra Tá UPA É o BETA Tu é BETA cara! Acorda! Sua mãe é uma goss... Eu tô uma rua... Uai! Pro FUTV Que isso Troy é muito insano no solo vs squad Avemarai Ai! Será? Tô treinando um novo vídeo sensacional Que eu peguei no Youtube totalmente grátis Eu ouvi dizer que é o melhor Ai! Eu falei que era bom, pô! Respeita caramba! Melhor HUD possível do Youtube Brasil Não se apruma não, viu? Parece que a sense perfeita Será? Respeita caramba Eu só vou passar... Eu vou ter que cobrar pra você sair esse HUD pra vocês, minha tropa Mentira, mentira Vocês são inscritos Eu vou passar de graça no próximo vídeo De HUD insano do Troyer Você tá vendo? Olha isso Olha a habilidade desse cara Ai! Ai! Muita em tiro, muito tiro Jogo agachado Toma Eu só gosto É regedite Ó Agora vocês... Esse cara é regedite! É regedite! Você viu isso? Mano! O cara é regedite! Fala que é bot, fala! Fala que é bot Será? Olha! Olha! Mané! Eu tô insano, meu tropa Essa Tô atrás de que? Eu não quero nem saber de lutear Nem perdi tempo pra lutear Eu vou Eu tô sem ar Olha minha riva Eu tô sem ar Comédio é o cara Jogadores Ali ó Fala que é bot Fala que é bot Correndo Olha lá Eu tomo capa Vacilou O pau quebrou Eu vou marar isso Ó Errou o rude Ó Erro de principiante Ó Meu cara Tô me descontrolando É tanto freio mano Isso é louco Os caras vão dizer que é bot Mano Não é possível Um Z Jogo sai do meu pé Um sai pra lá Eu não creio E o bull é nosso Ah Eu vou marar Eita aí Nesse esquema O bronzezinho tá ligado É um beta É beta cara Acorda Deixe o like Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações É só isso Gostosinha Bum 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 Fica maluquinha Bum 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 bum